Você é brasileiro, está na Espanha e vai solicitar a nacionalidade espanhola ou está pensando em solicitar a nacionalidade espanhola? Eu vou te contar algo que pode ser muito interessante para você que está tramitando nacionalidade e está sem trabalho. Eu sou a Amanda Calil, sou advogada e sou professora de direito aqui na Espanha e eu sei que muitos brasileiros que estão aqui de maneira regular estão sonhando cumprir os tão desejados dois anos de residência para solicitar a nacionalidade espanhola. Uma das perguntas recorrentes sobre esse tema é se é necessário ter trabalhado durante esses dois anos ou inclusive estar trabalhando para solicitar a nacionalidade espanhola por residência. A resposta é não. Não existe nenhum tipo de vínculo entre a sua situação econômica financeira e o pedido de nacionalidade espanhola. Para você solicitar a nacionalidade espanhola por residência você deve cumprir os requisitos legais da nacionalidade e nenhum desses requisitos legais inclui a sua situação financeira. Você não pode ter antecedentes penais, deve ter concluído a prova de conhecimento e a prova de espanhol, deve ter morado de maneira regular e contínua na Espanha durante mínimo dois anos e deve estar empadronado. Esses são os requisitos. A gente não necessita demonstrar em nenhum momento que você esteve trabalhando ou está trabalhando no momento de solicitar a autorização. Lógico que você deve comprovar a continuidade no território. E se você trabalhou, uma forma de comprovar essa continuidade é o contrato de trabalho. Mas ele nunca foi nem será requisito para solicitar a nacionalidade. Se no momento de cumprir esses dois anos de residência legal e continuada você está sem trabalho e não pediu a sua nacionalidade ainda porque acha que precisa estar trabalhando, não precisa. Você já deve ter pedido a sua nacionalidade. Corra quanto tempo. Se você tem todos esses documentos e você cumpre os requisitos, se apresente à nacionalidade o antes possível. Porque quanto antes você pedir a sua nacionalidade, antes você será espanhol. E inclusive, talvez, facilite encontrar um trabalho. Não precisa se preocupar se você não tem nenhum tipo de renda ou se você não tem uma situação financeira boa neste momento em relação ao pedido de nacionalidade. Está óbvio e é claro que ninguém quer estar sem trabalho, ninguém quer estar sem dinheiro. Mas não deixe que isso seja um óbice para você apresentar a sua nacionalidade. Além do mais, eu tenho uma boa notícia para você que quer apresentar a nacionalidade ou acabou de apresentar ou acabou de receber a sua nacionalidade e está sem trabalho. Com a nacionalidade espanhola, você consegue se apresentar a diversos trabalhos públicos. E um trabalho público é o trabalho militar. Isso mesmo, você pode se alistar no exército espanhol após adquirir a nacionalidade espanhola. Além dos concursos públicos que a gente já conhece, aqui também existe na Espanha, que se chamam oposiciones. As oposiciones para el estado, para ser administrativo, para ser professor e etc. Você também pode optar, após a nacionalidade espanhola, ao exército. Você pode, inclusive, entrar no primeiro escalão, que é o de tropa. Você pode entrar diretamente como suboficial ou já em oficial, dependendo do nível de estudo que você tiver. Um exemplo clássico sou eu. No ano de 2019, eu duvidei, pensei, se me candidatar a entrar diretamente como oficial na parte de jurídico, porque eu tinha a qualificação, os estudos necessários para entrar diretamente como oficial, fazer a prova, entrar. Ponderei muito e vi que realmente eu tinha que seguir o meu coração e continuar sendo professora na universidade. Mas é uma opção para você após adquirir a nacionalidade espanhola. Quando eu ponderei entrar ou não entrar no exército lá há alguns anos, a minha principal razão, o principal motivo que me fazia pensar nessa possibilidade, inclusive eu cheguei a buscar informação, a contactar com o pessoal de recrutamento, era pela segurança. Quando você entra num corpo do exército, você tem a qualidade necessária de vida para estar em uma situação muito confortável, porque a Espanha entra em poucos conflitos bélicos, em poucos conflitos que necessita realmente a intervenção militar e um salário razoavelmente bom, comparado aos outros salários encontrados na Espanha, com a segurança de ser funcionária pública, porque não deixa de ser funcionariado público. Então o exército, ele sempre foi uma opção aí como segurança, como algo bacana, mas não era a minha vocação. Mas se você está pensando em algo que pode ser interessante para você desde o ponto de vista segurança, qualidade de vida, salário, saiba que a nacionalidade espanhola pode abrir essa porta do exército para você. Se você ainda não está inscrito nesse canal, não perca mais tempo, se inscreve porque a gente traz muito conteúdo bacana por aqui. Igual que no Brasil, a Espanha também está dividida em três. A gente tem o exército de terra, a gente tem a armada, que é o exército de mar, e a gente tem o exército de ar. E o rei da Espanha, que hoje é o Felipe VI, é o chefe geral disso tudo, é o capitão geral de todo o exército como tal. Existem diferentes formas de acesso, dependendo de qual desses três corpos você gostaria de optar, mata, erro, água. Igualmente que no Brasil, cada um tem a sua convocatória, tem o seu momento e tem os seus requisitos. Mas uma coisa interessante, que eu sei que você está pensando por aí, existe idade, Amanda? Porque, Amanda, eu estou velhinho e tal, eu já passei, eu já não sou um menino de 20 anos. Existe idade para optar o exército? Para os corpos de oficiais, não existe idade limite. Então, se você, por exemplo, tem um nível superior de enfermagem e tem 43 anos, não tem problema. Não existe idade limite para poder entrar diretamente no corpo de oficial. No entanto, para entrar como tropa, realmente você precisa cumprir a questão do requisito da idade. Então, ademais da nacionalidade espanhola, você não pode ter 30 anos, nem cumprir 30 anos no ano que se apresenta. Gostou da novidade? Está pensando em entrar? Então, eu vou te contar como é o procedimento. Primeiro, você se inscreve. Quando abrir a convocatória, você faz a solicitação lá, preenche o formulário. Vão fazer um teste psicológico, vão fazer um teste de drogas, um teste de aptidão física e um teste psicotécnico, que é para saber o quanto inteligente você é com questões normais do dia a dia, como lógica e etc. Não vai existir teste de conhecimento como tal, não tem prova como tal. O que eles vão fazer é uma média de todos os estudos que você tiver e de todas as carteiras de habilitação que você tiver. Então, você vai ter mais pontos se, por exemplo, você tem uma carteira de habilitação D do que uma pessoa que só tem a carteira de habilitação A. Igualmente, você vai ter mais pontos se você tem um nível técnico do que uma pessoa que só estudou até o ensino médio. Então, você não precisa fazer uma prova como tal, mas sim vai haver essa pontuação em função do que você tem previamente. E o mais importante disso é que muita gente não sabe que o exército não significa ser soldado com arma na mão. Dentro do exército, funciona como um organismo, como qualquer outro. Então, eles precisam de todo tipo de trabalho. Eles precisam de gente para limpar, eles precisam de gente para cuidar a guarita, eles precisam de gente para poder cuidar o armazenamento. Então, tem todo tipo de trabalho dentro do exército. Não necessariamente você vai estar lá pensando em uma arma na mão ou indo para a guerra e nada parecido. Vamos desmistificar um pouco, porque o exército não deixa de ser uma grande empresa que necessita obrigatoriamente de tudo, de gente para fazer tudo, inclusive cozinhar. Inclusive coisas tão básicas como cozinhar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like e fica com a gente. Tchau!